Ardendo em fogo, adorando o nome do Senhor E pode continuar passando a sal Passando a flor, tá te chamando aqui Aparece o Senhor para o povo de Deus Ela tá cansada de cantar aí Mas hoje nós vamos cantar pra ela Amém ou amém? Tem horas que a melhor resposta É ficar calado Deixar que a voz do silêncio fale por você Tem horas que a dor machuca Mas faz bem a alma Tem horas que pra se ganhar É preciso perder Tem horas que o remédio que cura Não faz mais efeito Tem horas que o som não adormece Pra você acordar Tem horas que é preciso enxergar Lá no final do túnel A oração é o melhor remédio que Jesus receitou A oração A oração A oração Abaça o crente exaltado pra se conservar A oração A oração Traz o crente congelado ao primeiro amor Deserto Deserto é sinal que a vitória vai chegar Sou eu vencedor que tem vitória pra contar Ninguém nasce sabendo Ninguém nasce sabendo você tem que glorificar Você tem que pagar a bênção é melhor pagar Na prova não se perde só tem a ganhar Deserto o dia vira fogo 16 quilos Dos uns Teus inimigos Vão Te assistir Te aplaudir de pé Te aplaudir de pé Vão Te aplaudir de pé De pé Vão Te aplaudir de pé Vão Te aplaudir de pé Obrigado.